Diabetes é uma doença crônica, o açúcar, eu vou falar de forma leiga, tá gente? O açúcar, ele fica no vaso sanguíneo, mas ele não entra dentro do sangue. Então o paciente tem uma vontade real de comer doce. E ele come doce e não fica saciado. Por quê? Porque dentro do vaso sanguíneo dele tem açúcar, mas não consegue ir para o seu corpo. Ela é uma doença controlável, tá? Ela é uma doença crônica e controlável. É uma doença hoje mais fácil ainda de controle, porque tem vários medicamentos novos. A gente tem uma live aqui sobre isso com o doutor Denis. Vários medicamentos novos e a gente tem vários produtos sem açúcar. Mas produto que, ó, eu comei um doce de leite ontem. Pode falar a marca. Acho que eu não posso falar a marca não, mas é uma marca que começa com S, Tana L, o nome da cidade, de doce de leite. Gente, não dá pra falar que é diet. Não dá pra falar. E um chocolatinho branco também assim, que eu não posso falar o nome, cheio de cookiezinho dentro. O que é isso? Não dá pra falar que não tem açúcar. Diferente. Diet é para o tratamento de uma dieta. Pode ser que tenha pouco açúcar, muita caloria, mas pouco açúcar. Pode ser que não tenha colesterol. Agora, light é o que tem pouca caloria. Vocês entenderam? Então, a gente tem que fazer uma dieta diet com um profissional competente pra ver isso. As alterações no fundo do olho podem ser graves se a glicose não estiver controlada. O mínimo é o óculos alterar. Mas tem alterações assim, ó. Esses pontinhos vermelhos aqui são os pontos de sangramento, né? E aqui, ó, um exudato importante com edema e tudo mais, que às vezes o tratamento muitas vezes é cirúrgico e às vezes é um tratamento realmente mais demorado. Aqui, por exemplo, nessa área, a gente teve uma depressão, que é a área da mácula. Olha o edema que tá aqui, gente. Olha o líquido que tá aqui em azul, tá vendo? Isso era pra tá retinho e aqui fundo. Que a mácula tem esse fundo. Olha aqui. Não só tá... Não tá com fundo, mas tá elevado e cheio de líquido. As pessoas perguntam quais são os tratamentos pra isso, né? A minha especialidade é a parte da frente do olho. A gente tá agora comentando sobre refração, sim. Essa é uma parte do fundo do olho. A gente tem uma live sobre isso. Mas muitas vezes a gente precisa de fazer uma injeção intravitreal pra diminuir esses vasos novos que estão babando, sangrando e eliminando esse edema que tá aqui. Mas isso tem... Às vezes a gente faz corticoide, às vezes a gente faz com anti-angiogênico, às vezes o tratamento pode ser cirúrgico e às vezes com colírio de esteroide. De esteroide, de colírio anti-inflamatório. Então a gente precisa de avaliar caso a caso. Mas você quer uma dica? Licoge abaixo de 130, tá? Se não tá conseguindo ajuda médica, pedir um endocrinologista. Fica aqui a nossa dica. Deixe seu like, curta aqui. Compartilhe com as pessoas que você acha que seja importante essa informação. Porque elas podem me fazer perguntas, como vocês já sabem, pelo meu direct. E eu respondo pessoalmente todas as perguntas. Tchau.